Yeah, Paulinho, Jamba, FSH, ele deixou de ser amado Pra que viver na inocência? Boas atitudes não pagam na vigência do meio O fai tem de manos é a pura delinquência Situação incorrigível dos primeiros dias da existência De nossos tempos, tem paz de espírito e encontrar uma agulha num banheiro Nos caminhos da competitividade, do ódio e raiva, sente-se bem o cheiro Por mais correto estejas, na esquina há sempre um fuzileiro Prontos a destruir-te, por isso é que há necessidade das cavar-te nicas a seguir-te De qualquer lado, para muito é pertejo de conflitos, ele deixou de ser amado Sente esta dica que eu emano, mas mano, faz-o muito à inspeção Essas estúpidas ideias, porque as corretas só chegam a meias Atitudes de merda, é o que tu bombardeias E do ex as ruas estão cheias, não és boy? Para quem tentar ser gangster? Na geração fraca, não percebem que ao tentar ser o que não são de ser a aliança? Ele deixou de ser amado, os corres representam seriamente Deixou de ser respeitado, se é do alguém que se acharam da frente Aqui és baleado, com justiça, defensores de movimentos Mas eles não ouviram o meu conselho Parece que eu digo agora, nigga, olha para o espelho O que é que tu vês, bro? O que é que tu vês? Mais uma alma perdida, mas o que é que eu vês? Desculpa insistir nesse tema Mas é que a ignorância é um fator que nunca fica na mesma Aumenta sempre mais quando tu alimentas Cenas de bancadaria com isso que tu te sustentas Acho que não, então junta de cá Mas Salvador Jumpa, pode IFSH Vou dar um remédio natural Simplesmente consiste na verdade este acto musical Já não amas a música, passas a vida, odiá-la Gala e centros, versos que o Polito fala Que são verdadeiros, com os meus companheiros Outros me da mensagem com motivos certeiros Portanto, bro, se deixares de ser amado Aproveita agora a situação, ponha as merdas de lado Ele deixou de ser amado Poucos representam seriamente, deixou de ser respeitado Se é do alguém que se acharam da frente Aqui és baleado Com justiça Defensores de movimentos Ele deixou de ser amado, topa a perspectiva Hoje só querem battles, isso pôr motiva Não gastem saliva, se são idiotas Concretiza Carga nas bocas, idiota, má da foda Deixa-te disso, o que disse é lixo Correto, não tens compromisso Antes o move era afeto, agora é só shit Clique contra clique, não há quem evite Querem confronto, hoje todos são heróis Levam descontos, campeões dos idóis Só vejo anapis, guia-se pela moda Penetras da roda, contestar os partidos Repetitivos, regavam só os livros Larguem o mar, esta não é vossa falha São posas, a.k.a. mamequinhos O relógio do espetáculo que eu faço sempre Nos camarins Isto é tempo de refletir Para e pensa Toma atitude correta Ele deixou de ser amado Poucos presentam seriamente Deixou de ser respeitado Ser alguém que se acharam da frente Aqui é esbaleado Com justiça Defensores do movimento Ele deixou de ser amado Poucos presentam seriamente Deixou de ser respeitado Ser alguém que se acharam da frente Aqui é esbaleado Com justiça Defensores do movimento Ele deixou de ser amado, mano Mete na consciência que andas por aí a falar do Rap Tuga Porque no Rap Tuga Há os verdadeiros e há os fakes Escolhe o teu lado Mensagem 100% correta